Hey Yann, é brincadeira não Pode respeitar, sabe por quê? Esse é o DJ Yann O futuro da favela Ritmo de verão, marconé a quebrada Ritmo de verão, marconé a quebrada Ela quica e não para Ela senta na vara e relaxa Ela quica, 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 quica E não para Quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa Ela senta na vara e relaxa Quica, 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 quica E não para Ela senta na vara e relaxa Ela senta na vara e relaxa No contexto da putaria Novinha eu vou te explicar Hoje a mina tá certeira Vai te, vai te pegar Eu vou atirar Essa é a minha vibe E o menino reage por quê? Meu piru Põe o beat aí Taí Sniper Taí Sniper Meu piru Taí Sniper Primeiro amistar chegando pra praia Desce geral As ovinha tá dançando Descendo de fio dental Olha que minha gostosa Que mulher maravilhosa Ah, 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 imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal As novinha da Marconi tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal